Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao outro evento que está no One Piece of Heroes neste momento que é Fighting These Trollettes, ou seja, lutar os chapeus de palha. Vocês vão ter 3 dificuldades, vão ter a de 4 estrelas, a de 8 estrelas e a de 11 estrelas. Este vídeo vai ser só focado nas 8 estrelas e vou fazer um vídeo em separado para a de 11 estrelas porque é relativamente mais difícil, ok? Para este evento vocês não precisam ter personagens para ir além. Eu decidi usar capitães que são pouco usados e ou capitães que já estiveram na Metal Shop da Sugarfest. Portanto, vocês têm potencialmente acesso fácil a elas e também a personagens que não são muito usadas, ok? Tenho duas equipas para vocês verem. Tenho também uma equipa free to play para um total de 3, mas vocês podem perfeitamente fazer equipas como vocês quiserem. Usem este evento para usarem as personagens que gostam que não usam normalmente porque já não são tão boas, porque o evento é relativamente fácil como vocês estão a ver, ok? Portanto, aqui os primeiros dois stages não têm nada de mais. Vamos só usar as tartarugas para dar stall aos especiais e depois é só passar os stages. Vocês vão ter que ter em atenção apenas 2 efeitos que os inimigos metem. Um deles é o Damage Cap, que vocês vão usar neste caso, vamos usar o Ace, mas em muitas das equipas que eu vou usar, vocês vão usar o Zoro do Treasure Map, que é muito bom para este evento também. E outro é a Paralisia. Portanto, a Paralisia é também um bocado chato. Vocês estão a ver aqui que eu tenho a Bonnie do Limited Red Recruit. Não é necessário, ok? Vocês podem usar outra qualquer. Eu estou a usá-la porque, para este caso, é a melhor. Portanto, aqui no terceiro stage, vocês têm o Usopp e a Nami e têm também o Franky e o Sanji. Estas não são duas units, ok? Portanto, vocês vão conseguir farmar estas units todas porque elas dropam todas, ok? Elas não são duas units, são apenas uma unit, mas têm duas personagens. Três delas não são grande coisa. A melhor item, na minha opinião, é a Nami e o Usopp, porque tira defesa e também dá Orbus, acho eu. Portanto, entre elas é o melhor item, mas vocês vão ter a oportunidade de farmar todas e aproveitem porque está o Special Up. Portanto, como vocês viram aqui, nada de mais. No quarto stage temos o Chopper e o Zoro e temos a Brook e a Robin. E vocês aqui vão levar Bind durante 4 turnos numa personagem Ocainas, ok? Portanto, aqui eu, por azar, tive na do Ace, que é a personagem que eu ia tirar o Damage Cap, mas não faz mal. Vamos levar um item de Deus, sem problema nenhum, para tirar o Bind do Ace. E depois vamos usar o Special para tirar o Damage Cap. Matamos os dois no mesmo turno e passamos para o último stage, que vai ser contra eles todos juntos, ok? É muito importante que vocês derrotem os inimigos todos no mesmo turno, porque eles, quando morrem, aplicam alguns debuffs que podem ser chatos, ok? Portanto, aqui o objetivo é derrotar todos no mesmo turno. Como vocês podem ver, estão todos no mesmo sítio. Vocês têm todos decks, que depois, no evento de Old Star Wars, vão ter todos ints. E aqui são todos decks, portanto, prioritizem usar personagens strength. Portanto, aqui vocês vão usar a Bonnie para tirar o Special Bind dos inimigos. Vão tirar depois também, vão tirar não, vão usar os especiais que faltam. E vão derrotar, basicamente, os inimigos todos. Portanto, deixo-vos com o resto do clip e vejo-vos com o próximo vídeo. Portanto, deixo-vos com o próximo vídeo. A segunda equipa que nós vamos usar é, então, uma equipa de Gear Force Snakeman. Como vocês podem ver, há aqui o tal Zor que eu estava fora do Treasure Map, que para este evento é muito bom. Temos, outra vez, a Jury Bonnie. Temos o Rob Lucy do Clash, que só está aqui para dar affinity boost. E temos, também, o Odin, que só está aqui para atacar, basicamente. Vocês podem substituir o Odin por qualquer personagem que vocês queiram. Como eu disse, todas as personagens aqui são substituíveis para fazer a vossa equipa. Portanto, com esta equipa vai ser, basicamente, a mesma coisa. Vocês não precisam dar tanto stall como deram com a equipa passada, porque vocês vão ter o Zor para derrotar dois stages de imediato. Vocês vão ver mais à frente. O Zor não só tira muito dano a todos os inimigos que passam a barreiras, como também tira o Damage Cap no Stage 4. Portanto, vocês aqui vão usar a primeira parte que o especial deu, vão derrotar os inimigos todos, muito fácil, não precisam sequer de atacar. E depois, aqui, no 4, vocês vão ter a Nami e o Sopi, vão ter o Franky e o Sanji, que vocês vão usar. E eles vão trocar os dois para Dex, como na luta passada. É precisamente igual, e vocês aqui vão atacar um deus, vão derrotar um deus e depois, no próximo turno, derrota o outro sem usar qualquer especial. E depois vão usar, no próximo turno, o Zor, desculpem, para tirar o Damage Cap. Usar também, vocês podem, nesta altura, usar um dos Super Types do Luffy e também o especial dele, para ter o ataque do Sopi Puski. Porque só vão precisar de um deus no Stage Final. E depois usar o Luffy, e não se esqueçam de usar o Luffy antes de usarem o Luffy, porque o Luffy dá a Shuffle às Orbs. E se vocês usarem o Luffy depois do Luffy, vocês vão tirar as matching slots. Portanto, usem o Luffy primeiro do Luffy e depois usem o Kanjur, o Kanjur, desculpem, o Odin, para terem o Anoswats. Que é o porquê de eu ter trazido, para vocês terem, acho eu, 40 milhões de danos, ou qualquer coisa assim. Portanto, fiquem com o resto do clip, e eu vejo-vos para a equipa final, que vai ser Free2Play. Fiquem com o resto do Luffy, e eu vejo-vos para a equipa final, que vai ser Free2Play. Fiquem com o resto do Luffy. Fiquem com o resto do Luffy. Fiquem com o Teatro do Luffy. Fiquem com o Trap. Fiquem com o Bloods. Fiquem com o Luffy. Fiquem com o Trap. Fiquem com o Trap. Lucy outra vez, temos o Treasure Map Ace, que foi provavelmente um dos primeiros, e temos o Treasure Map Azor. Portanto, temos muitas unidades do Treasure Map aqui, o que significa que elas são mesmo boas, como vocês podem ver. Portanto, esta equipa relativamente fácil, não tem nada de mais. Eu aqui fiz um erro no final que vocês vão ver, mas foi irrelevante, fiz o erro de usar o Ace que vai nos dar as Full Matching Swats, e depois usar o Lucy, que não cheguei a usar o Lucy porque não valia a pena, mas como na equipa passada eu falei também nisso, vocês têm que usar o Lucy antes do Ace para terem as Full Matching Swats. Fora isso, é precisamente a mesma coisa, vocês vão usar o Zoro no Stage que tem os dois inimigos com a barreira de Perfect, e depois vão usar o Toro também no Stage que tiram o Damage Cap, vão usar o Enel para retirar o Paralyze e para também tirar o Special Bind da vossa equipa no último Stage, vou usar a Wuffy no último Stage também, eu não usei, mas vocês podem usar o Shanks Crew no penúltimo Stage para ter mais dano, que vocês vão ver que eu não consegui derrotar no turno, mas vocês vão poder derrotar num turno se usarem o Special, porque o Chain Walk passa para o próximo turno, portanto vocês não precisam de se preocupar com isso, e depois usar o Ace também no final para vocês terem o Attack Boost e as Full Matching Swats. Com isso, espero que vocês tenham gostado, não sei se vai sair hoje ou se vai sair amanhã porque ainda não gravei, estou a tentar fazer equipas para a dificuldade número 11 deste evento, que é relativamente mais difícil, mas vai eventualmente sair, portanto se não sair amanhã estejam atentos ao canal e ao Facebook também que eu vou postar lá, deixem like no vídeo se vocês gostaram, subscrevam o canal se ainda não fizeram para ter acesso a mais conteúdos de One Piece, Shrugged Cruiser em português e brasileiro, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.